O que é o Filipe Faís que é um consagrado e premiado estilista português que a par do seu trabalho, desenvolvimento de coleções de ateliê e para o público em geral, para o público normal e algumas figuras da nossa praça, tem também, tem-se dedicado também à criação de guarda-roupa para teatro, ópera, balé, cinema, acessórios, figurinos, entre muitas outras roupas temáticas. Lecionou a disciplina de figurinos no Chapitô e participou também em palestras sobre este tema. Hoje está aqui para conversar sobre como se veste o Fado. Olá Filipe. Olá. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui hoje. É um gosto e um prazer. A primeira pergunta é uma pergunta genérica que faço a todos os meus convidados e sem responsabilidade nenhuma. Para si, o que é o Fado? Para mim o que é o Fado? O que é o Fado? É uma expressão artística valiosíssima que eu tenho um respeito gigantesco, diríamos respeito. Respeito, assim como respeito uma religião, respeito o Fado. Respeito porque é um veículo de emoção, de muitas emoções. é um veículo que nos transporta para outros patamares, que nos leva a outros sítios e todas essas artes que nos transportam para outras dimensões, acho que são artes que nos devem respeito. Para já é isso, acho. E a sua arte, esta arte de vestir, como é que ela pode ajudar a outra arte, esta do Fado? Como é que... O Fado é também a roupa de quem o canta? Diz bem, primeiro que tudo, a minha arte é uma arte que ajuda, me ajuda. A minha paixão são as mulheres e ajudá-las a tornarem-se mais belas. Para chegar ao Fado, há aqui um pequeno percurso, quero eu dizer, eu nunca fui um verdadeiro estilista, ou quero dizer, eu nunca fui um verdadeiro designer, porque eu acho que nunca desenhei uma coleção, porque eu preciso muito do indivíduo, preciso muito da pele da pessoa para construir um fato. E os meus desfiles são muito mais um conjunto de indivíduos do que uma coleção em si que se desdobra em cores ou que se desdobra em padrões. são mais multipadrões ou personagens, ou uma personagem multifacetada que tem montes de aspectos diferentes que se revelam num desfile. portanto, acaba por haver componentes que pertencem a uma personagem, que pertencem a um texto, que pertencem a várias… a uma pessoa que se desdobra em várias coisas diferentes. tanto esses aspectos que são mutáveis, consoante várias ordens de valores, que pode ser o tempo, que pode ser… pode ser muita coisa e podem ser sentimentos e eu diria que sou um tradutor da matéria, no sentido em que eu tenho a capacidade de ler um texto e consegui-lo, traduzi-lo para a matéria, como o contrário, ter a matéria e conseguir ver nela o que é que ela representa. e aí a ajuda que eu posso… que eu posso ter ou fazer nas pessoas que estão ao meu lado, quando chegam a pé de mim e pedem… ouça, um casamento não é mais do que um texto… não é mais do que um texto… uma história… uma história… uma história que tem uma representação e acaba por ter um palco… e… tão sagrado como um palco onde se vai cantar o fado, percebe? e acho que essas coisas todas se devem levar muito a sério… Portanto, o momento… agora reportando mais outra vez aqui para o fado e para o palco… Sim, sim. O momento em que a pessoa está no seu momento em cima do palco, a mulher, neste caso específico que estamos a falar, sentir-se confortável e representada através daquilo que veste… é importante… para a parte psicológica, para a atitude artística, para a confiança com que vai ao palco… Claro que sim, claro que sim… aliás, eu parto sempre de um princípio em que há um texto, em que há referências e há sempre um início de conversa, saber o que é que se canta, o que é que se quer, o que é que a pessoa quer em relação ao espetáculo, ou seja o que for, ou se for um CD, as fotografias para o CD, tudo aquilo… portanto, há sempre uma conversa preliminar sobre o que é que a pessoa quer ou deseja com aquele… com aquele espetáculo, no sentido em que tem de saber as letras, saber o que vai na cabeça do artista, não é? E já tenho… E portanto, para si, é a concepção de cada personalidade, é a concepção de cada pessoa, não há uma regra… Não, 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 não… de todo, de todo, não há uma regra… sobretudo porque não se esqueça que eu acabo por apanhar o fado, numa altura em que há uma expansão gigantesca do fado, o fado já não é… Hoje em dia já não é… é e não é… Há o fado clássico que se mantém e há um fado que foi repescado, que foi reavaliado, que foi… que foi às origens, que foi buscar outras origens, que foi misturado, que foi… sei lá… acompanhado por outros… outros… outros sons e remisturado… Sim… Mas digamos que… Apanhei vários artistas e todos eles eram diferentes, todos eles criam coisas diferentes, todos eles eram… era um fado diferente, não é? Portanto… portanto, por exemplo, aqui com grandes diferenças, por exemplo, eu vejo assim… pondo assim… em dois planos bem diferentes, temos, por exemplo, uma Ana Moura e um Ricardo Ribeiro… Pronto… Mas já é um homem e uma mulher, não é? Exato… Só logo essa diferença… Exato… Mas… Que… Enquanto temos a Ana Moura, em que… a pesquisa dela é um fado dançado… E aí obriga-me… e sobretudo no momento em que ela estava da vida, quando me procurou… Portanto, ela estava a lançar o seu espetáculo para o estrangeiro… e estamos a falar… quando ela me procurou… estamos a falar em Londres, Nova Iorque… e… aquilo que ela… ela não me sugeriu… mas para onde eu fui transportado… estamos a falar em… numa onda mais Broadway… e… e seria… para onde ela estava a projetar… para um público… dessa ordem de valores… e, obviamente, o que eu fui à procura foram… foram… valores… a nível de matéria-prima… dessa natureza… portanto, desse campo… de… O que é que se quer dizer dessa… portanto, uma coisa abrangente… uma coisa intemporal… uma coisa… Não… não… é tudo muito mais simples do que isso… basta ir para as franjas… as franjas… Ah, está bem… então é o contrário… portanto, é uma coisa local… remeter ao… não… ao que nós temos aqui… Não… 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 eu fiz uma pesquisa… fiz uma pesquisa… e rapidamente cheguei… por exemplo, a uma artista como a Arsakit… vi espetáculos da Arsakit… em vários espetáculos em Nova Iorque… e lá estava ela com as suas franjas… Franjas… mas postas de outra maneira… Exato… E isto… isto foi ouro sobre azul para a Ana… porque a Ana tem uma… uma… movimentação… que é isto… Sim… é subtil… sim… Que é isto… Sim… E a franja… reproduz isto a mil… Claro… Que é… é nervosa… portanto, é um… é um… um… material nervoso… Claro… Todo o gesto… percebe… e desde os pés à cabeça… pronto… e… e… e depois também a Franja acaba por ser uma coisa completamente… típica… É verdade… percebe… 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 Porque reporta as origens… Exato… e depois também a Ana tinha uma coisa extraordinária… e que ela… ela própria… reduziu o Scheile… à franja… porque ela mostrou uma coisa genial… que ela trazia consigo sempre… que era… um cascol… um cascol… que era só uma… uma linha de franjas… em que ela punha no pescoço… Portanto, ela reduziu o pano… reduziu tudo a uma pequena dimensão… que era só uma fitinha… Uma fita com franjas… De franjas… que ela punha no pescoço… Pois… Que era como se fosse um colar… é como se fosse… E foi ela que inventou… Isso foi ela que inventou… e eu achei… genial… portanto, então… estes vestidos desta pequena coleção que ela levou… para o estrangeiro… todos eles tinham… à cor dos fatos… tinham essa fita… O vestido no fado não foi sempre encarado com este grau de… enfim… de sofisticação… começavam… eu acho que… começavam por cantar com os trajes de trabalho… com os aventais… com os chiles… com as chinelas… e a partir de uma certa altura… eu penso que… através… sobretudo da Amália… houve essa noção… de que é preciso haver uma imagem… e que a imagem é muito importante… para ajudar… Em que medida é que a imagem… além de… em que a imagem… no fundo… ajuda a criar um ícone… e de que forma é que isso também comercialmente funciona… Quer dizer… Quer dizer… hoje em dia é indissociável… a não imagem é imagem… A não imagem é imagem… Pronto… Pronto… quer dizer… Pronto… Pronto… quer dizer… hoje em dia… a forma como… como uma pessoa se apresente… mesmo que não tenha sido cuidada… é a imagem… Portanto… é conceito… portanto… faz parte… mesmo que uma pessoa não… não queira tomar conta… o facto de não tomar conta… é um statement… Portanto… já não… já não… já não… já não temos maneira como não fugir… Exato… A ideia de imagem… Exato… Estamos sempre a fazer statements… Estamos… É impressionante… Temos a vida exposta também… Exatamente… não é? Exato… Isso… isso… hoje em dia não é possível… Acredito que sim… claro… que no passado… ninguém fazia… ninguém estava a tomar conta… não… 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 e… isso era possível… hoje em dia não… Sim… mas… eu acho que… Mas há uma diferença entre… por exemplo… eu lembro-me de quando escolher o que vestir para um concerto… pensar… ok… vou cantar… onde vou cantar… em que espaço… Claro… claro… isso tem a ver com se vou cantar… numa sala grande… numa sala pequena… etc… tudo isso implica… onde é que é… não é? Mas… 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 às vezes não é fácil… porque no mesmo sítio onde compramos um vestido bonito… para ir a um casamento… pode não resultar… em cima do palco… Claro… isso… eu entendo… e não… e não… passa a mesma imagem… É… isso… eu entendo… lindamente… eu acho que… é assim… hum… E pode ser lindo… Há roupa de palco… isso… e há roupa… de festa… e há roupa de dia-a-dia… isso… sem dúvida… absoluta… e… e… aí sim… eu acho que… aí está… o… que… a roupa de palco… é um suporte… é um… é um… é um… é um… é um… são… são… não é defesas… é… é a mesma ideia… é um suporte… portanto… a pessoa… está… 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 sim… está… está… portanto… ou pela cor… ou pela matéria-prima… ou… quer dizer… quer dizer… é pensado para aquilo… portanto… e é isto… que faz… a ver… a ver roupa de cena… e não de cena… e não de cena… e a roupa de cena… não pode ser usada fora… senão… se não em cena… quer dizer… eu não vou com um fato de espetáculo… para um casamento… claro… sim… nem o contrário… nem o contrário… E é isto que eu acho que é o respeito, porque de facto o palco é como se fosse um altar em que nós respeitamos o nosso público, nós… é uma cena, é uma cena, quer dizer, e a maneira que nós nos damos ao espetáculo de facto é mágico, portanto aquilo tem que ser respeitado. É uma cena tradicional, portanto, no caso sério. Exatamente. E agora há aqui uma sutil diferença do eu entre a roupa de palco, por exemplo, para o fado, que eu estou a imaginar os vestidos grandes ou sei lá, e depois os ditos figurinos do teatro, às vezes eu lembro de ter a sensação de que parece que… pode parecer que agora temos que pôr esta máscara ou esta… como se fosse… vamos nos mascarar para o palco, vamos nos… porque é uma roupa que não é a mesma coisa que pôr uma máscara, tem que ser um vestido que dá para vestir, não é? E não é ao mesmo tempo uma coisa de teatro ou de revista ou uma coisa, digamos assim, eu chamo-lhe máscara, mas se calhar eu devia chamar outra coisa qualquer, portanto, um fato desse género, não é? É diferente. Eu trabalho… Um figurino, como o Filipe faz figurino… Eu trabalho… eu trabalho nas duas áreas… Sim… Faço figurinos e… quer dizer, há de facto umas… umas diferenças, mas que são diferenças muito subtis… Se calhar não há tanto assim… Eu acho que um espetáculo, um espetáculo, um concerto, um concerto de faro, alguma coisa… é diferente de uma peça de teatro, é completamente diferente e enquanto uma peça de teatro nós temos um bloco em que as coisas funcionam num todo, é claro que temos os intérpretes, temos os atores principais, não sei o quê, há uma hierarquia… não é que eu esteja a desprezar o ator terceiro, ou quarta, ou quinta, ou sexta, não sei o quê, mas há uma hierarquia e tudo funciona num todo, não é? Quer dizer, e uma pessoa que está em palco sozinha e não sei o quê, quer dizer, tem… há uma dimensão e mesmo ela própria transporta-se de uma forma completamente diferente, em palco, a voz, tudo… quer dizer, é completamente diferente, não é? Acho que… Sim, eu percebo. Em relação aos fadistas, aos homens, como estava a falar do Ricardo Ribeiro e outros exemplos, as mulheres, enfim, brincam muito com a roupa, conseguem ter uma grande variedade… e os homens como é que podem também diversificar? Sim… Se é que isso faz sentido, pode não fazer… Não, quer dizer, faz sentido no sentido em que o homem é uma coisa muito especial, o homem funciona por milímetros, são milímetros de subtilezas, portanto… e não quer dizer que não seja muito variado, mas tudo funciona com… em milésimos de subtilezas e de pequenas coisas. O Ricardo Ribeiro tem… ele próprio a falar comigo, dizia, portanto, que é um fato cigano, de origens ciganas e da mesma forma como ele se transporta e como ele fala e não sei o quê, e, portanto, tem pequenos pormenores, como um anel que ele comprou e… e o anel tinha um padrão, tinha um desenho e aquele que ele amava, aquele anel, tinha um desenho e tinha uma cor… portanto, eu transportei a cor do anel, o padrão do anel, transportei-o para… para padrão de uma camisa e… a cor… para a cor de um echarpe veludo. portanto, é o colete, a camisa, o echarpe de veludo… pronto, depois mandei fazer umas botas de salto alto para ele, porque ele gosta de usar a bota com um bocadinho de salto, portanto, fico encantado que eu consegui lhe arranjar um… um sopateiro que fizesse a bota como ele queria… portanto, são pequenas oportunidades… Estava a fazer-lhe lembrar a imagem do Marialva com a bota afiambrada, que também tinha de salto… Sim, sim, sim… O colete… toda essa… a echarpe que não sei se era um… que eles chamavam o cachné ou o cachcó, que também usavam… Engraçado como… eu acho que sem… o que acabava por acontecer é uma reinvenção, portanto, moderna, de coisas que eram… que eram o vestir normal de outra época e que agora faz sentido isso… Mas era uma personagem esse… Não, não, não era uma personagem… Era o Marialva… Era um estilo de pessoa… Sim… Que eram os rufias da rua, que andavam assim vestidos, como as vendedeiras de peixes e as prostitutas e as pessoas… Enfim, que tinham o fado e que praticavam no século XIX e andavam assim vestidos e havia um típico rufia, não é, ruf, que vestia de maneira assim a afirmar a virilidade e a afirmar um bocadinho essa… Que engraçado… A bota… ali a bota afiambrada e tudo isso, não é? Engraçado como me estava a descrever, estava a fazer reportar… Que engraçado… É essa imagem e não deixa de fazer algum sentido, não é? Sim, sim, sim… O Ricardo é ir procurar, enfim, a parte cigana, que eu não sei se ele terá no DNA, se calhar que tem… Sim, sim… Não sei, não sei… Mas que é curioso, portanto, os homens podem também variar nos acessórios, podem, portanto, procurar uma coerência de imagem sempre igual ou ir sempre de fato ou nunca ir de fato. O que é que acha das aproximações que agora se têm feito de pessoas indo de ténis ou de vestidos curtíssimos? Estou-me a lembrar, por exemplo, de Gisela, que é a própria que corta os seus vestidos e tem uma imagem completamente diferente… Como é que olha para essas… Ouça, eu não sigo muito… Eu acho que quando se está a cantar fado clássico é impensável o de ténis, impensável… Pronto… Ou de branco… Ou de branco… Eu também ia perguntar… A Amália dizia… O branco não é próprio fado… Impensável… Acho impensável… Que quando eu estou a falar de… Fado clássico… Agora, quando estamos a falar de um fado que é uma mistura de várias tendências e que já está influenciado ou que a própria pessoa fadista tem por norma ir buscar uma coisa daqui, outra coisa dali, uma influência daqui, uma influência dali… Acho absolutamente que são pesquisas diferentes e que isso acompanha uma estética, uma imagem visual diferente e é uma coisa misturada, um mix de outras coisas e de outras tendências atuais e isso acho perfeito. Agora, quando estamos a falar de um fado clássico, eu acho que o próprio fado… Há um código… Há um código e há uma concentração, eu acho que há uma concentração que pede uma compostura, que pede uma coisa assim… Não sei… Uma coisa assim… Sobriedade? Sim, uma coisa assim… Acho que mesmo que sim… Também reparei, olhando para os fatos que a Amália usava, ela que começou a trazer essa sofisticação… Nunca ou quase nunca tinha um decote… Era sempre uma coisa muito sóbria e caída com aquele formato… Sim, sim, sim… Não é? E preto e o negro integral e esse negro faz focar naquele intérprete, nela, não é? Portanto, ajuda e traz essa sobriedade… Claro que sim… Acho que sim… Mesmo assim… Mesmo com o negro e com… E com… Pode-se… Pode-se alcançar tantas coisas diferentes… Mesmo os textos são diferentes… O verso… A poesia… Tudo… Pode-se variar tanto em relação ao fado atual… Tem que ser chique… Hã? Tem que ser chique… Agora você… Tramola… Chique… 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 Curta. Quer dizer, o chique é triste. O chique é triste, ok. O chique é triste. Então vamos lá definir chique. Podemos estar a falar de coisas diferentes. O chique tem a ver com a elegância e tem a ver com o estilo. Sim. O estilo é definido por pouca mudança. A mudança, neste caso, tem a ver com essa tal sobriedade. Portanto, encontrar um estilo é encontrar uma coisa que se repete ao longo do tempo sem grande variedade. Há uma tal, uma tal, uma coisa monástica, uma coisa que perdura no tempo sem ter que variar, percebe? E é uma pessoa que se apresenta quase sempre da mesma maneira, está a perceber? Ou seja, usa um código que ela encontrou, que lhe fica bem e que define que é assim. Por exemplo, pode ser, imagino, anda sempre com um camiseiro branco ou define a sua vida e decide que anda sempre assim. Por exemplo, não é que eu goste, mas, por exemplo, Carolina Herrera anda sempre com aquele camiseiro branco e a saia comprida até aos pés ou a cortinha por aqui. Mas sempre a saia rodada e um camiseiro branco. Ela tem aquele estilo. Portanto, é uma mulher chique. Percebe? Percebo. Então, o chique é isso? É. Tem a ver com uma certa austeridade e encontrar um estilo e repeti-lo. Percebe? Certo. E, portanto, não tem que ser chique? Não. Pronto. Assim, respondendo à minha pergunta. Então, mas tem que haver bom gosto. O que é que é para si o bom gosto? Ou seja, é importante o bom gosto em cima de um palco, de fato, neste caso? Ou seja, o bom gosto eu acho que é sempre importante. Imagino que... É sempre importante. Não dá para parecer... Imagino que vamos pôr um fato que é feio, mas que cumpre um propósito de uma mensagem, de uma coisa maior e, portanto, podemos prescindir do bom gosto. Isto pode acontecer? Não, não, porque... Vamos lá ver. O bom gosto é uma coisa que é... O bom gosto é uma coisa que é um completo de determinadas coisas. Não é... Não acontece por acaso o bom gosto, portanto. O chegar ou... Como é que eu lhe a dizer? É uma... Espera, eu te vejo-me o nome. É... Quando estamos sintonizados... Nós, quando estamos sintonizados com aquilo que estamos a fazer, nós encontramos a coisa certa. Ok. Percebe? Encontramos a cor certa, encontramos o modelo certo e estamos sintonizados connosco próprios. Percebe? E aí, eu acho que não falha. Nós chegamos lá, chegamos ao ponto certo, mas estamos sintonizados connosco. E, se senhora, podemos ouvir opiniões dos outros, podemos comunicar com os outros, mas temos sempre... Estamos em sintonia com o nosso corpo, estamos em sintonia com os nossos pensamentos, estamos em sintonia com a nossa criatividade. Percebe? E isso é quando se encontra o bom gosto, está a perceber? Se nós estamos sintonizados, começamos a receber mensagens e a absorver mensagens que não estão em sintonia connosco, percebe? E deixamos entrar mensagens que não são as necessárias para aquilo que estamos a fazer. Ou seja, é o espelho, no fundo, aquilo que vestimos, o espelho daquilo que somos. Exatamente. E deve ser assim. E deve ser assim. Portanto, é importante que as pessoas também se conheçam e saibam quem são, que às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. E eu já encontrei pessoas que não têm bom gosto e que está certo o que estão a fazer. Porque é coerente. Porque é coerente, mas não é o meu gosto. Muito bem. Finalmente, então, faço-lhe uma última pergunta. O que é que, no palco, do fado, não se deve fazer? Sim, um no-go. Nós já falámos aqui de várias coisas. Sim. Eu, quer dizer... Sim, uma dica. Sim, não usar ténis. Não usar ténis. Não usar ténis, isso, sem dúvida. Não usar ténis. Não usar branco. No fado, atenção, no fado clássico. Sim, no fado clássico. Se não são... Há imensas propostas artísticas de colegas que fazem outras coisas e que têm posturas mais modernas, até musicais. Claro que sim, mas no fado clássico. Mas no fado clássico, há aqui uma diontologia. Portanto, não há ténis, não há branco. No fundo, é um respeito, não é? Tem de haver. Acho que sim, até o dia em que eu me surpreender de ver uma fadista cantar o fado clássico de branco, percebo? Eu acho que... Não é importante, às vezes, sim. Pode haver, no fundo, que rasgue um bocadinho com o estereótipo e que funcione? Claro, é ver para querer, percebo? Eu estou a dizer isto porque não estou a vislumbrar na minha cabeça conseguir ver um espetáculo com uma fadista que é cantar de branco. É cantar de branco, percebo? Não quer dizer que não seja possível. Não quer dizer que não seja possível. Exatamente. E, portanto, há aqui o desafio lançado a todas as fadistas que quiserem fazer aqui uma demonstração ao Filipe que o fado se pode cantar de branco. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado, Deu. Por ter estado aqui. Obrigado. Foi um enorme prazer conversar com você. Muito obrigada. Um beijinho. Obrigada. Obrigada também. Obrigada.